Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para lombar e engrandecer. Hoje a Tia Melri iniciou de uma forma bem diferente, cantando uma forma de agradecimento ao Papai de Céu. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, que o Senhor venha abençoar a nossa aula de hoje. Amém! Vamos lá? Agora, bem animados! Amém! 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 Olá! Olha que legal! A nossa aula de hoje é de linguagem oral e escrita. Vocês lembram daquelas nossas amiguinhas, as letras do alfabeto? Isso mesmo! Hoje nós iremos estudar as letras do alfabeto. Só que a tia Melri convidou um amiguinho, será que o amiguinho é esse? Que quer também estudar juntamente com vocês Ele vai estar aqui comigo e vocês vão estar aí em casa E ele está, eu creio que ele deve estar muito feliz Ele falou assim, tia Melri, eu estou muito feliz porque você me convidou para essa aula Então cadê ele, gente? Tcharam! Ah, lembrando que esse nosso amiguinho, olha só, ele está na capa do nosso caderno ângulo Será que o animal é esse? Será? Olha ele aqui! Tcharam! Ele vai se aproximar um pouco mais aí de vocês Oi, galera! Tudo bem com vocês? Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o Leão E eu sou um amiguinho de vocês Eu quero aprender juntamente com vocês A tia Melri me contou que hoje nós iremos estudar sobre as letras do alfabeto Vocês aí conhecem as letras do alfabeto? Eu conheço todas! O A, o B, o C, o D E assim são várias letrinhas Vamos lá? Vamos lá? Relembrar as letras do alfabeto? Vamos lá, tia Melri, com eles! E aí, gente, vamos lá? E aí, crianças, olha aqui nós novamente relembrando as letras do alfabeto Vamos lá, novamente, falar, pronunciar na verdade o nome de cada uma delas Cada uma delas tem um nome Então vamos lá, rapidinho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M Depois vem o N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z Lembrando que no nosso alfabeto nós temos as cinco vogais e o restante são as consoãs Agora, sabe o que nós vamos realizar? Ah, tia Melri e ela construíram um tabuleiro bem legal, bem lúgico, bem criativo Para a gente brincar com essas letras do alfabeto Sabe o que a gente vai fazer? Vocês sabiam que com essas letras do alfabeto a gente consegue formar palavras? Isso mesmo, crianças! Então, vamos brincar com as letras do alfabeto? Vamos comigo! Voltamos agora para a nossa brincadeira Então, olha o que a tia Melri... Em casa, o que a tia Melri fez? Eu construí essa brincadeira, esse tabuleiro, né? Então, eu fiz esse tabuleiro aqui Vamos precisar de um prendedor de roupa E a tia Melri recortou e colou as gravuras Sabe de quê? Gente, te esqueci de pegar Olha só aqui, ó Hoje nós vamos brincar com os personagens da nossa história Lembra do nosso livrinho? Pedro e o Lobo Então, esses personagens vão sair aqui de dentro dessa história E vão vir aqui, ó Brincar com a gente nesse tabuleiro Olha que legal! Então, olha só Nós vamos... Ó, a tia recortou o Pedro Lembra dele? Esse aqui, quem lembra desse personagem? O passarinho que tem um nome Vocês lembram do nome? Não vou falar agora Vão lembrando aí Lembra da senhora Pata? Que está lá na história? Também não vou falar o nome agora dela Falei do Pedro, mas da Pata Não vou falar agora Vão lembrando aí o nome dos personagens E nós temos o nosso gatinho Lembram do nome dele? Então, vamos lá Ah, a tia Mauri também, ó Eu... O que eu peguei? Peguei várias letrinhas Nosso alfabeto Digitei no computador Depois a tia fez a impressão Cortou E colou, ó Em uma tampinha Cada letrinha dessa E nós vamos agora brincar Com as letras do alfabeto Nós vamos formar palavras Depois que a gente formar palavras A tia Mauri quer saber qual é a letra inicial Dessa palavra Então, o primeiro personagem da nossa história Que é o principal personagem da história É o nosso amiguinho Pedro Olha aqui o Pedro Pedro, então vou colocar O Pedro aqui no nosso tabuleiro Olha só Ai, gente, a tia também colocou também velco aqui, ó Pra grudar, tá bom? Ó Tia Mauri, ó Velco, ó E grudou Nosso personagem é esse Pedro Então, olha só Vou colocar aqui embaixo Vamos aqui nesses quadradinhos embaixo O que nós iremos fazer? Nós iremos formar o nome Pedro Então, vamos lá Será que letrinha é essa? Pedro Começa com a letra P Depois nós temos A vogal E Já ficou P Depois A letra D Depois nós temos Essa outra letrinha E depois nós temos Essa outra letra Então, ó Já formamos o nome de Pedro Vamos falar o nome de cada letrinha Letra P E D R O Agora, dentro desse nome aqui Nesse nome, na verdade Será que nós temos vogais? Temos a vogal E E a vogal O A letra P A letra D E a letra R São chamadas de Consoantes Isso aí Agora, o que a Tia Mauri Quer que vocês Possam identificar A letra inicial Será qual é a letra inicial Do nome Pedro? Pedro Com o prendedor A gente vai, ó Nessa parte aqui Que nós temos Um, dois, três Três quadradinhos A gente vai colocar Algumas letrinhas Hum, tá certo? Então O nome Pedro Se inicia Com a letra Será que é com Z? P Qual é a letra? Hum, P Aí, ó Você vai, ó Colocar o prendedor aqui, ó Eu estou identificando Que o nome de Pedro Se inicia com a letra P Olha que brincadeira Legal Agora vamos Para o nosso próximo nome Será que é o outro personagem? É a Quem? Sasha Olha aqui a Sasha Sasha Isso Vou colocar a Sasha aqui O nome da Sasha Vamos pegar Essa letrinha Essa outra Essa outra letrinha Estamos formando O nome da Sasha Com as nossas letras Do alfabeto Então vamos lá Conseguimos formar O nome dela A primeira letra É o S Depois A S H E A Formamos o nome Sasha Vocês podem observar Que no nome da Sasha Tem duas letras iguais Olha elas aqui É a letra S Ó Letra S Agora vamos Vamos identificar Se nós temos No nome da Sasha Vogais Será que nós temos Vogais? Temos uma vogal A aqui E outra vogal A aqui Olha só Que legal Agora Consoantes Nós temos Consoantes? Temos Consoantes A letra S Outra letra S Nós temos O H Essas são Consoantes Agora Tia O que nós queremos saber? Eu quero que vocês Procurem A letra Inicial Do nome da Sasha A primeira letra Do nome dela é S Onde é que está aqui o S? Será que é essa a letra D? O G? Ou é essa? Ai É essa aqui Letra S Muito bem Agora vamos Para o nosso próximo personagem Será que é? Tchau Passarinho Sasha Será que é o nosso próximo? Olha aqui Vocês lembram do nome dela? A pata Sônia Vamos Pegar as letrinhas E vamos formar o nome da Sônia A primeira letra é o Não vou falar agora Depois Outra letrinha Mais outra letrinha Estamos formando o nome dela Será que é a Sônia? Será que é a Sônia? Será que é a Sônia? Está na posição correta? Está? Ótimo Depois A Pronto Conseguimos formar o nome da Sônia Olha só Agora vamos A tia quer saber Qual é A primeira letra do nome da Sônia Que é a letra Hum Será que é o Y? E Ou é a letra S? Eu acho que é Olha bem Será? Qual dessas letras Inicia a letra S? S Isso mesmo Olha aqui Eu acho que é o Y O E Não É a letra S Olha ela aqui A primeira letra Que inicia o nome de Sônia O nosso Último personagem Será Quem é? Galera Será Qual é O personagem? Tchau Paca Sônia Agora veio O Gato Ivan E Gato Ivan A primeira letra Hum Vamos formar Mais uma Mais outra Será que está a posição certa ou é? Então olha só Formamos o nome Ivan Olha o som Ivan Ivan Formamos o nome Ivan Qual é a primeira letra que começa o nome Ivan? Essa é uma vogal e ela tem um nome Vogal I Temos outra vogal no nome do Ivan? Temos sim Olha aqui a vogal A E essas duas letras? Elas são o que? É uma vogal ou uma consoante? Letra V Letra V É uma consoante Letra N É uma consoante Tia Qual é Será Qual é a letra que se inicia O nome Da Do Ivan? Vamos procurar aqui A tia colocou Três letrinhas Será Nasce o nome Ivan A primeira letra que começa o nome dele É o E É o S Ou é o I Olha o sonzinho A tia vai pronunciar a palavra Ivan Ouviram? Olha o sonzinho I Olha ela aqui No meio Achamos Então com a letra I Se inicia o nome Ivan Olha que tabuleiro legal E aí crianças Vocês gostaram? Agora olha só Quem gostou Ele estava bem pertinho aqui do tabuleiro Aprendendo juntamente com vocês Ai tia Eu gostei tanto Dessa brincadeira com as Com o alfabeto Com as diretas do alfabeto Foi tão divertido Aprendi muito E vocês aí de casa aprenderam também? Agora nós vamos realizar A nossa atividade No nosso caderno ângulo Tá bom? Vamos lá para a nossa atividade Peguem aí o nosso Caderno ângulo Esse Que a tia sempre mostra a capa Daí você vai procurar A página 17 Novamente a tia vai mostrar Aqui o número 17 Como é que se escreve ele Eu tenho um número Sobe e desce Sobe Vai para frente E desceu Esse é o número 17 Que é o número Da nossa página Da nossa carreta Tá bom? Então vamos lá Procurar a página 17 Cadê você página? Encontrei Olha só A nossa atividade É essa aqui Olha que atividade Legal Olha só Eu tenho aqui um labirinto Podemos observar Que nós temos A pata Sônia De um lado E do outro lado Nós temos uma árvore Vocês lembram? Quando a dona pata Viu o lobo na história E ela saiu correndo Assustada com o lobo Na nossa atividade No nosso título Diz assim Sônia precisa se esconder Ela precisava mesmo Se esconder Senão o lobo Ia pegá-la Na história de Pedro E seus amigos Assim que o lobo Apareceu Ele começou a perseguir A pata Sônia Com giz de cera Com giz de cera Traz-se o caminho Que a pata deve fazer Deve fazer Para chegar até o tronco Da árvore Olha só Para que vocês possam Realizar essa atividade Vocês precisam Observar bastante Com muita atenção Daí vocês vão pegar O giz de cera E vocês vão ter Que levar A dona pata Ali Aqui no labirinto Até chegar Na árvore Só que a tia Dora Não vai fazer não É você que vai fazer Em casa Tá bom É uma atividade Bem legal Depois que você Finalizou Você manda lá O e-mail da tia Mel Tá bom A tia Mel Quer saber Se você já realizou Sua atividade Bem linda Bem linda Com capricho Tá certo E só teremos Essa atividade Para hoje Na aula de Língua Geral Escrita Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Bastante Da nossa aula Tá bom Na próxima semana Teremos mais letrinhas Teremos mais brincadeiras Mais jogos Mais conhecimentos Certo Beijos Fiquem com Deus E até a próxima aula Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha